Você sabe se colocar? Você sabe discutir as coisas? Você sabe defender as suas ideias? Você sabe se defender? Você sabe atacar? Você sabe o momento de silenciar? Você sabe o momento de escutar? Você sabe o momento muitas vezes de puxar a toalha? Levantar? Você sabe isso? Eu vejo que muita gente patina, patina, patina nas coisas, se debate com coisa pequena. No entanto, na vida, a gente saber se colocar, defender as nossas ideias é questão de sobrevivência. E eu não estou falando só na vida afetiva, mas na vida profissional, principalmente. Como é que você pensa em crescer na sua profissão? Como é que você pensa em ser respeitada? Como é que você pensa em ser escutada se você não sabe se colocar? Muitas vezes existe um medo muito grande por trás. Medo de falar em público, medo de colocar suas ideias e as pessoas discordarem, porque a grande maioria, o que que quer? Quer ir com a manada. Eu não quero ninguém me questionando, eu não quero ninguém me confrontando, eu não quero perguntas, eu não quero absolutamente nada. Eu quero passar aqui, ó, como se fosse o Nicolas Cage no filme Cidade dos Anjos. Eu não quero que ninguém me note. Como é que você vai crescer na vida desse jeito? E com o queridão, ó, com o cabra, você tem coragem de virar pra ele e falar, olha, eu não concordo com isso, isso, isso. Eu penso isso, isso, isso. Essa é a minha virada. Você tem coragem? Você não tem coragem, você baixa a cabeça. Porque, afinal, você pensa, se eu falar alguma coisa, ele não vai gostar, ele vai se embora e eu vou me ferrar. Profunda a metafísica da tua vida. Acabei de descrever a tua vida. Você não tem coragem de se colocar, gente? Quando é que você vai aprender a ser assim? Eu sei, é difícil, muitas vezes, dependendo da situação. Por exemplo, você tá no trabalho, você tá com pessoas num cargo acima do teu, né? Pessoas, muitas vezes, importantes dentro da empresa. Mas uma coisa que eu sempre penso é, vai todo mundo pro banheiro igual, né? Então, é todo mundo igual. A pessoa pode ter um cargo melhor que o meu, a pessoa pode ter mais experiência do que a minha, a pessoa pode ganhar mais do que eu, mas é uma pessoa igual a mim. É um ser humano. E se é um bom gestor, uma boa gestora, um bom chefe, um bom CEO, uma coisa que ele aprendeu na vida é a escutar e levar em consideração aquilo que as pessoas estão falando. Então, eu aprendi a fazer isso. Não foi fácil. Foi a duras penas. Porque eu era aquela pessoa que tinha tremedeira na hora de falar, me tremia inteira. Eu lembro que eu desenvolvi uma técnica. Sabe aqueles apontadores de luz, aquela luz vermelha, infrar vermelha? Eu, 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 porque assim, não é só fazer uma apresentação, você dá aquela tremida, né? Então, a luz fica assim, ó, né? Então, eu pego a luz e eu, 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 eu pego o meu braço e eu prendo aqui do meu lado aqui. Aí você consegue não tremer, entendeu? Então, eu, eu, era dessa, me dava dor de barriga, eu ficava com ansiedade, ficava nervosa, tinha medo. Mas medo do que exatamente? De um monstro que a gente cria na cabeça. As pessoas têm muito medo de falar, porque as pessoas vão discordar, porque as pessoas vão me confrontar. Então, eu tenho medo de falar, medo de dizer. Ou seja, você passa a vida inteira se escondendo e aí você não entende. Por que você não faz sucesso? Por que você não ganha dinheiro? Por que a promoção foi pro teu colega e não foi pra você? Você começa, sabe, é o inconformismo. Por que que a minha vida tá, por que que isso tá acontecendo comigo? Aí eu te pergunto, você tá sabendo se colocar? Você tá sabendo defender suas ideias? Você tá sabendo se levantar na hora de uma reunião com 15 pessoas e lá pra frente explicar o seu ponto de vista? Desenhar pras pessoas, adoro fazer isso, né? Pegar aquela caneta e sair desenhando, rabiscando. Acho lindo aquilo, acho uma delícia. Rabisco, rabisco, rabisco. Parece, na época, quando eu era criança, que eu brincava de professora. Só que era com giz, né? Porque essas canetas eu não tinha. Não existia essas luzes. Então eu vou, rabisco, rabisco, vou pra cá, vou pra lá, gesticulo. Sempre gostei disso. Me sentia fazendo isso. E todo mundo ficava lá. E todo mundo levava em consideração aquilo que eu falava. Por quê? Porque a gente tem que ter firmeza na voz. Isso tudo é treino, tá? Não é de um dia pro outro que você consegue fazer isso. Comigo foi muito treino, durante muitos anos, trabalhando com tudo quanto é tipo de gente, inclusive pessoas que me confrontavam duramente, me questionavam duramente, e eu tinha que saber me colocar. Eu lembro uma vez de uma reunião, que tinha um estrangeiro, eu não vou falar de onde ele é, mas é de um lugar que, basicamente, a mulher, ela não tem voz. A mulher é uma aberração. A mulher, no país dele, apanha com um chicote. Então, ele mal olhava pra mim. E ele, quando ele ia falar comigo, ele subiu o tom de voz. Ele subiu o tom de voz. E adivinha? E se ele fala grosso, a prima aqui fala mais grosso ainda. Então, minha voz também engrossando. E ele falava mais alto. E eu falava mais alto do que ele. Chegou no final da reunião, ele me chamou de uma expressão em inglês como se fosse uma bocuda. Me chamou de bocuda. E aí ele falou pra mim que se fosse no país dele, eu tomaria 100 chibatadas. E eu respondi, só? Então, eu acho que eu tenho que fazer pior. Então, eu sou dessas. Eu tenho, na hora, na hora, a coisa sai da minha boca sem força. Mas eu tive que desenvolver aquilo que eu falo tanto, que é a famosa pele grossa. Você quer me confrontar? Você quer me ridicularizar? Você quer tirar sarro de mim? Você quer fazer vídeo contra mim na internet? Você quer vir aqui me chamar de velha? Quando eu estava grávida, muitos dos nigtos, por exemplo, entravam aqui e me chamavam de gorda, de porca. Eu estava grávida. Mulher grávida, normalmente, ela incha, ela retém líquido. É normal, o rosto incha. E eles me xingavam e continuam xingando, continuam ouvindo. Então, assim, quer falar? Pode falar. Eu não estou nem aí. Eu não me importo. Mas é de verdade. De verdade. Eu não estou nem aí. Eu não mexo um músculo da minha face. Óbvio que isso também foi treino. Foi uma coisa que eu fui treinando a minha cabeça pra não me importar com aquilo que as pessoas iriam falar de mim. Se eu fosse me importar, você acha que eu ia chegar aqui, botar minha cara e falar as coisas que eu falo? Jamais. Jamais. Então, isso foi um treino ao longo da minha vida. Durante um tempo da minha carreira, principalmente o começo, quando lá atrás, bem jovem, a pessoa olhava torto pra mim, falava alguma coisa, levantava a voz. Eu chorava. Hoje, dependendo daquilo que a pessoa fala, eu arranco a língua dela fora. Quando ela pensar, está entrando no fórum. Eu já processei. Entendeu? Então, óbvio, se eu achar que a ofensa é muito grande ou que aquilo foi muito grave. Fora isso, imagina se eu fosse processar todo mundo que entra aqui e me xinga. Imagina se eu fosse processar todo mundo que faz vídeo contra mim. Quem ia ficar rico seriam os advogados, né? Então, não dá. Na vida é isso. A gente tem que aprender a defender nossas ideias, a gente tem que aprender a se colocar, a gente tem que aprender a se defender e tem que aprender a ter pele grossa também. Isso é uma questão, gente, de sobrevivência. E esse vídeo vale pra todo mundo. Homem, mulher, alienígena, está valendo pra todo mundo. Tá bom? Um beijo.